E aí, Nassão Rubro Negra, estamos de volta aqui no Verdade, em Vermelho e Preto, como estão vocês? Como vai você? Então o Landim me desmentiu, o Landim desmentiu minha matéria, isso quer dizer que eu tô no caminho certo, gente, porque se o Landim confirmasse a minha matéria, aí que dava pra nós ficar preocupado, né? Porque aí seria puxação de saco, chapa branca, e aqui comigo você sabe como é que a parada é. Aqui o papo é reto, Nassão, aqui é o apuro direto lá de dentro, tem gente lá dentro que não tá gostando do que tá acontecendo no Flamengo, gente, gente do lado do Landim que não tá gostando do Braz botar as manguinhas de fora, que não tá gostando do jeito que o Landim tá tendo que mudar o seu jeito de governança pra poder agradar o Marcos Braz por motivos que eu já expliquei pra vocês, mas quem é que tem coragem de botar a mão no vespeiro? Quem é que tem coragem de falar essas paradas? Eu não tenho problema nenhum, eu tô aqui, ó, desde 2016. Eu não devo favor pra ninguém, eu tô de boa, tô com sorrisão no rosto, nem deu tempo de vestir o manto sagrado, acabei de chegar da academia, tenho uma família linda, tenho uma base de apoio maravilhosa que são vocês aí do outro lado, que me permitem fazer meu trabalho com isenção, carinho, respeito, honestidade e verdade. Então se o Landim desmentiu, nós estamos no caminho certo. Porque já imaginaram se o Landim confirma? Em que mundo o Landim confirmaria que fez merda? Em qual mundo esses caras vão confirmar que fizeram merda? Ah, mas o Gabigol também não confirmou. É, o Gabriel, funcionário do clube, já tá mal com a torcida, fez uma festa na semana passada, ele ia confirmar. Ah, mas aí é que ele ia confirmar mesmo, porque aí ele ia ficar melhor ainda, sabe por quê? Porque boa parte da torcida aqui já não tá muito bem com o Gabriel, ia dar razão pro Landim de ter sentado a manjuba nele. Aí o Gabriel ia cair em desgraça mesmo com a nação rubro-negra, que com boa parte ele já está. Então, gente, é óbvio que esse tipo de informação de bastidor nunca, jamais é confirmada. Tem que ser muito cri-cri pra achar que o Landim ia confirmar uma parada dessa. Por favor, falar uma parada pra vocês. Eu sei os jornalistas que foram atrás do Landim pra saber a versão do Landim tem que ir mesmo. E eu sei que até eles sabem que o Landim não confirmaria, eles dão a versão do Landim. Gente, nós estamos sem Flamengo jogando, tá saindo até, a galera tá sem notícia. Tem que correr atrás e tem que fazer. Eu fico até lisonjeado de ser pauta de programas rubro-negros por aí. Quer dizer que o trabalho tá sendo reconhecido, bem ou mal o trabalho tá sendo reconhecido. Tá legal, tem que ser assim mesmo. E vou falar pra geral, hein. O Landim, tem mais coisa pra sair, irmão. Eu tô aqui checando uma coisa, checando que tem mais coisa pra cair, vai. A casa tá caindo, Landim. A casa tá caindo. Dá uma olhada ao seu redor aí, Landim. Dá uma olhada com a sua rapaziada aí, porque a casa tá caindo, irmão. E aqui, a verdade sempre será dita. Doa quem doer, mesmo que doe em nós mesmos. Imagina se doer no ser, Landim. Ou você faz direitinho aí dentro do Flamengo, não deixa ponta solta, ou então nós vamos pegar. E não tem essa de Fabrícia Jornalista da oposição, não, que eu não tenho oposição nem situação. Fabrício Lopes é isento. Eu não devo nada pra ninguém. Vai lá, pergunta pro Bandeira se ele é meu fã. Pergunta pro Eduardo Bandeira de Mello se ele gosta de mim. Pergunta a Patrícia Morim se ela gosta de mim. Pergunta. Tem nada disso, gente. A parada é a seguinte, comigo é a verdade que rola, tá ligado? Eu sou jornalista, se tem alguma coisa que tá atrapalhando o Flamengo, eu vou botar pro ar. Já deixei de botar um montão de coisas que eu achava que não ia dar em nada, não ia ajudar o Flamengo em nada. Agora, esses mandos e desmandos lá dentro, isso eu vou falar, vou contar. Se tá atrapalhando o Flamengo, eu vou contar. E sei que tem um monte de gente que queria estar no meu lugar, que queria ajudar o Flamengo tanto quanto eu, mas às vezes tomou alguma decisão lá no passado e não pode hoje, tá na posição que eu tô. Então, se graças a Deus eu trilhei um caminho independente e imparcial, eu vou pra cima. Escreveu, não leu o palco meu, entendeu, Landim? Você tem um cara na sua cola agora, se chama Fabrício Lopes, e esse cara tá na sua cola pra te elogiar também, Landim. Faz certinho, faz certinho, faz bonitinho, que aí eu te elogio. Fez errado, te critico, te exponho, conto a verdade, o que acontece lá dentro. E o meu público não é um público bocó, não é um público bobo, não é um público que acredita em versões oficiais. A gente sabe muito bem que a versão oficial é feita pra iludir, é feita pra passar aquilo que você quer que o público ache que tá acontecendo. Pra eu falar alguma coisa no canal, eu tenho que ter certeza do que tá acontecendo, eu tenho que apurar e tenho que checar com duas, três, quatro, cinco fontes, tá? Meu total respeito a Gabriel Reis, a Deco, a Júlio Miguel Neto, só não sou inocente, véi. Nem vocês são também, vocês são cobra criada. Sabe que a gente não deve acreditar em versão oficial? Relatar os fatos que vocês apuraram e tá tudo bem. Comigo não tem treta, irmão. A gente já tá velho pra caraca pra ter treta entre nós, né não? Ainda mais a gente que se fala direto via zap, tá tudo tranquilo. Um abraço pra vocês, um abraço pra galera do Zona Rubro Negra, que eu sou fã pra caraca dos caras do Zona Rubro Negra, do Alain, do Arthur, não tem problema nenhum. Os meninos da Urubucã, ah, para. Ronaldo, os meninos todos lá, sou fã dos caras, mas eu sou fã de carteirinha mesmo, é da galera do Malvadão e do Zona Rubro Negro, tá? O Zona Rubro Negro, vou te falar, a minha tristeza, eu não consegui todo dia assistir esse cara. O tal do Alain é um deboche, o Arthur e o Rodrigo Bigode. Se eu faço o meu canal do jeito que eu faço hoje, é por causa do Rodrigo. O Rodrigo é o cara. Inclusive, tá meio sumidão, né, Rodrigo? E aí, vai vir aqui quando? Queria muito você aqui do meu lado, irmão. De verdade mesmo, o Rodrigo é sensacional. Bigode, sou seu fã, velho, sempre fui, te adoro. E adoro todo mundo, cara. Tem só um canal, só um canal que eu não me dou bem. O resto, a galera é tudo de boa e tá tudo bem. Tá tudo legal. Eu tô em paz comigo, eu sei onde eu apuro, com quem eu apuro, com quem eu checo. Então, eu tô em paz, tá, nação? Não tem guerra, não tem briga, não tem nada. A única guerra é pra ficar fortinha, pra ficar sarado. Do resto, não tem mais nada. Beijo no coração de todos os citados, dos não citados também. Tá tudo bem. Agora, o seguinte, nação. Eu fiquei injuriado mesmo, foi porque agora, eu fui dar uma olhada lá. Tô vendo ali o GE, né? Aí, tem lá o Mundial de Clubes 2023. Eu, caraca, vai ter sorteio do Mundial de Clubes. Do dia 12 ao dia 22 de dezembro, vai rolar o Mundial de Clubes. Vai ser lá no mundo árabe, vai ser massa pra dedéu, vai ser bacana. Mengão, queridão, quando será que o Mengão, queridão, embarca, hein? Será? Que dia que eu sorteio? Ih, caraca, eu tenho que colocar aqui, no verdade, a Emelie Preto, ao vivo, pra galera ver o sorteio e tal. Aí, eu vou ler lá, como é que tá a situação no GE. De cada um dos continentes, né? Dos participantes lá, de cada uma das confederações. América do Sul, Fluminense, Internacional. Não tem Flamengo. Cadê o Flamengo no Mundial de Clubes, meu Deus? Onde tá o Flamengo no Mundial de Clubes, meu Deus? Por que que esse ano não apareceu o nome do Flamengo? Ah, é porque essa gestão aí deu 52 dias de férias, 13 dias de preparação de pré-temporada, dois treinadores até agora. Isso porque o Landinho não deixou o Sampaoli cair ainda. Se não, era três. Aí, nós não estamos no Mundial. Isso é triste, gente. Então, não tem Fabrício. É oposição. Eu nem sei quem... Quem que é oposição hoje no Flamengo? Conta pra eu. Conta pra eu. Quem é oposição no Flamengo? Eu sou a favor do Clube de Regatas do Flamengo. Escreveu no Leu Palco Meu. Vocês estão felizes de ter chegado agora sem estar nas fases finais da Libertadores? Correndo risco de uma final Palmeiras e Fluminense no Maracanã? Vocês estão felizes, gente? Vamos lutar por um Flamengo melhor? Vamos lutar por um Flamengo direito, decente? Ou vamos ficar passapando pra dirigente? Porque tudo que tá errado no Flamengo vem de cima, vem de Landinho. Antes, o Landinho falava que todo erro é do presidente. Agora ele se esconde, agora ele corre. Tá tinto, Landinho. Tá tinto, Landinho. Landinho. Tá triste, Landinho. Fica triste não, Landinho. Agora o Landinho não assume a responsabilidade, o papel dele? Ah, comigo não, Violão. Aqui escreveu no Leu Palco Meu. Do mesmo jeito que eu cansei de elogiar ele quando ele tava ganhando título, quando as coisas estavam legais lá em 2019. Dali pra frente foi uma ruína. Mas eu cansei de livrar a cara do Landinho aqui quando ele merecia ter a cara livrada. Agora ele não merece. Então você, torcedor rubro-negro, fala sério, parceiro. Você tá feliz com as coisas que estão acontecendo no Flamengo? Não tá. Não tá. Tem que cobrar, tem que partir pra cima. Se eu tenho a oportunidade de ajudar o Flamengo, eu vou ajudar. É minha obrigação como rubro-negro. Com relação a ser jornalista ou não ser jornalista, tô no segundo período de jornalismo, mas eu tenho três crianças em escola particular. Então eu vou fazendo, vou parando, vou fazendo, vou parando, vou formar quando der pra formar, se der pra formar. Entendeu? Se der pra formar. Porque eu não sou rico, não nasci de família rica, nasci pobre, preto, com muito orgulho, na periferia, sem camisa, sem chinelo, catarrento, com muito orgulho. Mulambo, pra mim é elogio. É assim que eu sou. É assim que eu fui. Tô crescendo na vida devagarinho porque Deus quer que eu cresça, porque vocês estão do meu lado. E não é choro, não. Não é choro, não. Nem autopiedade, nem autopreservação. Tô explicando pra você que me segue quem eu sou. Eu sou esse cara, tá ligado? Hoje eu tenho um estúdio, hoje eu tenho câmeras, mas olha a quantidade de coisas que eu deixei de ter pra ter estudo aqui, pra levar qualidade na informação pra vocês. Ah, o Fabrício não tá lá no Rio de Janeiro. Tem alguém lá na Turquia pra poder noticiar do Davi Luiz? Não tem, né? Precisa? Ah, gente, para, tá? Então, ó, eu sou de verdade. Meu nome é Fabrício Lopes. Essa é a minha cara. Vocês já viram minhas filhas aqui? Já viram minha esposa aqui? Já viram meu filhote aqui? Minha família toda sempre tá aqui? Então eu não sou irresponsável de colocar no ar ou de colocar matéria mentirosa? Comigo, não. Agora, é claro que teriam ataques. Nós estamos à beira das eleições. Eles não querem que as coisas transpareçam. Mas aqui vão transparecer. Porque eu quero um Flamengo melhor. Não é só chegar aqui e ficar falando de contratação, de quem que vai trazer quem, né? Porque prometeram aí um jogador a nível internacional. Estamos esperando até agora. Não tem raiva nenhuma deles. Se eles fizerem a coisa certa, serão elogiados. Fizerem errado, serão criticados. É simples assim. Eu não devo favores. A minha escolha, desde lá de trás, foi pela verdade e isenção. Nunca pedi um favor para nenhum deles. Tô com a ficha limpa. E vou morrer com a ficha limpa. Só esse recado que eu queria dar. Não vou ficar enrolando. Vocês não têm nem notícia. A notícia sou eu. Em tudo quanto é lugar. Então, tá bom do jeito que tá. Quando tiver a notícia de verdade do Flamengo, eu venho falar para vocês. Me acompanhem lá no dia. Uma coisa, vocês podem ter certeza absoluta. Eu sou um pai de família que não embarcou nessa por brincadeira. Que não tá sonhando com nada além de levar a informação do Flamengo para vocês. Que era o que eu queria que fizessem por mim e não fizeram. Tamo juntos, tá? Com toda a humildade do mundo. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Saudações, rubro-negras!